Oração da Copa pra vocês! Vamos lá! A vossa canarinha joga com emoção E quando entra em campo brilha mais que o sol Dolce da Brasileira faz uma oração Para ser campeão o nosso futebol Padre nosso que estás no céu Olha aí pro nosso Brasil Mostra aí pra turma lá fora Que a hora é agora e é gol do Brasil Padre nosso que estás no céu Olha aí pro nosso Brasil Mostra aí pra turma lá fora Que a hora é agora e é gol do Brasil Que a hora é agora e é gol do Brasil Que a hora é agora e é gol do Brasil E é gol do Brasil Que a hora é agora e é gol do Brasil Que a hora é agora e é gol do Brasil